De acordo com a Resolução 623-2016 Avos do CONTRAN, uniformização dos procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, nos termos dos artigos 271 e 328, do CTB, é correto afirmar que o condutor do veículo flagrado, mesmo que não habilitado e ainda que não seja o proprietário que conste do registro, poderá ser notificado e receber o termo de recolhimento ou documento equivalente, com eficácia de notificação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º Parágrafo 2º O condutor do veículo flagrado, mesmo que não habilitado e ainda que não seja o proprietário que conste do registro, poderá ser notificado e receber o termo de recolhimento ou documento equivalente, com eficácia de notificação.